Música Oi pessoal, essa semana aqui em Israel é a Páscoa Judaica, também conhecida como Pessah em hebraico. E nessa época do ano, que dura uma semana, os judeus tem várias restrições alimentares, como por exemplo, eles não podem comer farinha comum e nem fermento. E os supermercados aqui em Israel também restringem a compra desses alimentos. Eu vou então no supermercado agora para mostrar para vocês como que ele fica durante essa época do ano e quais as opções de alimentos que tem para substituir. Música Bom, olha, eu estou caminhando aqui entre as sessões e aqui que é a sessão dos farinassos, como vocês podem ver, eles colocam um plástico cobrindo porque não pode comprar, né? Então, olha, tudo coberto aqui. Aqui é chá, né? Aqui pode, é permitido. Já aqui, sei lá, deve ter macarrão, pão, não sei o que tem atrás desse plástico. Cobriram tudo. Só aqui, de repente, tem um buraco porque é o arroz e arroz é permitido. Então, fizeram um buraco aqui no plástico. Daí, eu estou aqui agora na parte dos congelados. Olha, peixe, está vendo? Várias opções de peixe. Aqui, salgadinhos. Aí, quando chega aqui, também, plástico. Sei lá, o que tem aqui? Coisas empanadas, que vão empanadas com farinha. Isso tudo não pode nessa época do ano. Então, a compra é restringida. O que costuma se comer nessa época do ano como substituto do pão é amassar. Que é como se fosse uma bolacha sem gosto, que é feita só de farinha e água. Só que é uma farinha especial. Enfim, é uma farinha que não foi fermentada. E aí, foi feita de um jeito especial. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu queria mostrar pra vocês várias opções que tem pra substituir os lanchinhos nessa época do ano, feitos de maçá. Por exemplo, farinha de maçá, que com ela dá pra fazer, inclusive, bolos, biscoitos e tudo mais. A maçá coberta de chocolate, como opção de lanche. Tudo assim, já que toda a sessão de gulosei e maçá coberta agora, então, aqui estão os substitutos. Olha só, essa maçá aqui coberta de chocolate e coco. Parece deliciosa. Mas ela tem esses dois adesivos aqui, vermelhos. O que isso significa? É uma nova lei aqui em Israel, que eles têm que sinalizar os produtos que têm muita gordura, muito açúcar ou muito sódio. Então, nesse caso, está com os dois adesivos. Vocês veem que tem muita gordura e muito açúcar. Então, já vamos fugir desse daqui. Aí, aqui, essa mistura pra bolo também. Muito açúcar, muito sódio, ketchup, muito sódio, muito açúcar. Outra coisa que é interessante aqui é que eles fazem uma edição especial de vários sucrilhos e biscoitos próprios pra Páscoa. Então, por exemplo, esse daqui que geralmente se come durante todo o ano. Eles escreveram aqui que essa edição é própria pra Páscoa judaica. Tá vendo? Tá escrito sem glúten. Provavelmente eles usam outro tipo de farinha, que não há de trigo, porque não é permitido. Aqui tem o famoso cornflakes também, uma edição especial pra Pésar. Esse é o crilho crunch. Tá escrito lá em cima, Cacher le Pesach, bem grande. Tem até esse biscoito aqui, tipo Weyfel, também. Sem glúten. Foi feito propriamente pro Pesach. Então, imagina só que nessa época do ano, até mesmo a pasta de dente, ela tem que ser para Páscoa judaica. O que isso significa? Cacher le Pesach, né? Que ela não foi produzida junto com alguma máquina, sei lá, que contém farinha, que contém algum alimento não permitido. Então, é engraçado ver que, inclusive, a pasta de dente tem que ser especial. E olha só que interessante o logo da Colgate em hebraico aqui. Parecido com o original. Essa sessão aqui é muito interessante. É uma sessão só de hummus. Hummus é uma comida típica aqui em Israel, né? Uma pasta, assim, feita de grão de bico. E como aqui se come muito, então tem uma sessão inteirinha, só dedicada, com hummus de todo tipo. Hummus mais cremoso, menos cremoso, mais picante, com limão, com alho. Tem pra todos os gostos. Eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês o Bamba, que é o salgadinho mais famoso aqui de Israel. Ele é um salgadinho feito de amendoim, é sucesso total aqui em Israel. E também, obviamente, eles fizeram a edição especial pra Páscoa Judácia. Tem um sabor, assim, de amendoim. Ele é muito gostosinho. Eu gosto muito. No começo eu não gostava, é um pouco esquisito pro nosso paladar brasileiro. Mas depois que você tá aqui, você se acostuma e cai também no gosto do Bamba. Olha, agora eu dou um prêmio pra quem adivinhar pra que serve cada um desses produtos. Porque tá tudo escrito em hebraico nas embalagens. E logo que eu cheguei aqui em Israel, eu penei com isso pra saber pra que... Que produto é pra quê? Ó, dá uma olhada aqui. Você saberia dizer se esse produto é pra lavar louça, ou se é pra lavar uma superfície, ou se é pra limpar o banheiro? Aí complicou, né? As pessoas me perguntam se é necessário o hebraico pra morar aqui em Israel. Por isso que eu digo que é. Essa daqui é a sessão de embutidos. Não se come carne de porco. Então não tem presunto. Sei lá, como se... Eu não como carne, então eu não sei se existe presunto de outros animais sem ser porco. Mas só pode comer animais que são permitidos de acordo com a lei judaica. Esses são chamados alimentos kasher. Então, toda essa sessão de embutidos aqui, nada de porco. E só os alimentos permitidos. Além disso, não é permitido misturar carne com leite. Então, no supermercado também tem uma sessão separada, onde se vende carne e onde se vende leite. Aqui em Israel tem muita variedade de queijo. Olha só a sessão de queijo aqui. Até hoje eu não conheço ainda todos os tipos que tem. Tem o queijo feta aqui, que é muito comum. E o queijo bulgari. E todos eles tem uma porcentagem aqui, que é a porcentagem de gordura, finalizando. Então, é 5% de gordura. 16%. Fica mais fácil escolher. Não sei se vocês sabem o que é isso. Eu nunca tinha visto no Brasil, até vir pra cá. Eu não conhecia. Essa é a batata doce aqui em Israel. Diferente da batata doce brasileira, ela é laranjinha por dentro. E ela é muito, muito, muito comum, muito usada aqui em Israel. Em topa, em... Às vezes o pessoal corta no meio e assa ela no forno direto, assim. Ela é adocicada. É uma comida também muito típica aqui em Israel, muito comum. Deixa eu tirar um pouco a máscara aqui pra respirar. Depois desse passeio aí no supermercado, eu tô precisando de um docinho. Eu vim aqui numa loja de doce, que é a loja maravilhosa de doces aqui em Israel. Tem todos os bombons, chocolates, que eu mais gosto. Então, vamos lá escolher um. Que é isso. Tá tudo fechado, tudo coberto. Pô, nem isso dá pra comprar agora, nessa semana de Páscoa. Então, eu vou ficar... Olha, a única coisa que tem aqui é esses... Essas balinhas aqui. Não, acho que eu não tô no clima disso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, me deem um like. Continue me acompanhando no canal. Se inscrevam, porque eu ainda tenho muita coisa pra mostrar pra vocês.